Olá amigos, bom dia! Estou aqui para apresentar para vocês uma babosa que é uma coisa mais linda do mundo, tendo essa babosa e aquele outro pé ali, com folhas super suculentas. E a babosa, ela tem ação anti-inflamatória, um cicatrizante natural, podendo assim regenerar tecidos da pele causado por cicatrizes de acne, machucados, queimaduras e manchas. E além disso, a babosa é ótima para aliviar os sintomas de inflamações, podendo ser usado como remédio para tratamento de dermatite e feridas, pois tem ação antibactericida. Outra vantagem da babosa é que ela possui propriedades anestésicas e antitérmicas, e atua no tratamento de diversas doenças, inclusive infecções, ajudando na digestão, fortalecendo o sistema imunológico. As propriedades da babosa é calmantes, cicatrizantes, anestésica, antitérmicas, anti-inflamatória e antibactericida. Então, pessoal, ó, podemos usar essa babosa no momento que é tudo de bom, tá? Eu vou apresentar para vocês no futuro vídeo como preparar um excelente remédio caseiro com babosa. Coisa linda demais, essas babosas aqui. Gostando do vídeo, pessoal, deixa um like, compartilhe com os amigos, que podemos ter, né? Super fácil de ter essa babosa em casa para a beleza e também para patologias diversas. Gostando, deixa um like, compartilhe com os amigos e um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!